Olá meus amigos olá minhas amigas hoje nós vamos mostrar para vocês um nosso armoço né um armoço caipira feito na cidade né feito em família coisa simples demais mas você vai fazer armoço essa água que não sabe bom é não que aquilo é para pé na alquantante pé na alquantante no fim do galo né ainda dá uma escoiana em colegas não vai morrer dois desses mais graúdos mas na verdade se não é filho do galo é irmão do galo viu é isso aí tá na fila né tá na fila do corredor da morte né começando agora da iniciante lá no final da fila já tem um lado desenho corredor na frente desse tá tá vendo é tudo feito em casa ou criado aqui em casa mesmo né nós faz né né é bom que nós cria o frango caipira agora vamos começar qual cachorro essa cachorro ela ajuda a criar os pintinhos de pititico os frangos de pititico mas também na hora de matar também ela ajuda a pegar também ela não entende estranho não ela é doida com sete cabeças não bom pegou a dona marinha vem aí com a cantante e esse é vai morrer mesmo na final da maria lá tá vendo já morreu da maria nem brinco com serviço não eu se depender da minha pessoa para os seus frangos mortos de velho não mexe tem de matar não eu não gosto desse trem não gosto mais do frango assim eu faço até chegar nesse ponto aí mas depois de matar né comigo aí junta todo mundo a família inteira né é filha na hora é é o a família do maria e nós dá não nós faz nada não não ai não é mas é ruim né estranho bom fica e gosta mais desse trem de culinária ele manda uma aí vai presidenciar no treino feito que eu milhar diz ele com a banha de porco que nós é caipira nós gosta né da banha caipira do porco caipira mesmo não usa só a banha mas usa cebola ele picou lá um lote cebola e um lote aí lá ele vai explicar fazer o frango do tipo dele ele vai fazer ele gosta mais de cozinhar ele gosta lá vai o ar picadinho do maria picada com ar e ele põe mais para implicar ela mas o tempo fica bom deixa o trem dar uma aquela dourada assim né frigir bastante dizer que o segredo tá nem estranho agora vem cortar o safrão nós gostam mais de safrão aqui na região que os ossos mudam o tal de colorau nós para nós ele gosta safrão mesmo diz ele que tem que dar essa queimada esse que é para não ficar com gosto excesso excessivo de essa frango fica com a cor mas não fica com gosto excessivo então quanto mais se queimar ali na mantiga melhor bom é escorrer na água escorrer o teflam que tem que escorrer a água do frango pode deixar a água nesse horário não é o frango com menos água possível bota o saldo nesse caso é um tempero né já tá colocando um tempero já pronto né e misturar estranho ele vai e vai falando é mas é é não vai ele para assim pai isso eu falo assim pai só falo isso aí depois a pimenta do reino né ele foi pai só vai falando isso vai falar que ele é que nem o pai é time demais esse povo meu nossa senhora uma pimentinha né com a pimentinha e agora diz ele que por causa do frango ser novo apesar de ser ele é irmão do galo e não é filho do galo né e nem é galo mas é quase o galo né quer ser irmão do galo na minha idade mas é muito novo né e tá vai depois mais cebola e riba daquela mostrada vai gastar pressão não que tá falando que por causa de ser um frango já deu um aiado deixar tampado ali é para modo de enxugar a água toda a água que tiver né que vai sair agora enquanto seca a água do frango nós põe água né enquanto o frango desidrata nós hidrata hidrata é isso mesmo né bom né Bernardo Bernardo também dá lá é um idato manda não trouxe verginha é ruim não Bernardo também tá hidratando lá com a aguinha né Bernardo de criança hidrata com isso mesmo bom de falar ver como é que tá o trem né ele foi aqui para adiantar o trem enquanto vai secar na água ali e já pois uma outra água na outra vazia aí para modo de quentando para modo de ver o processo que na hora que for pingar colar diesel pingar água no frango aí tem que ser quente para não atrasar o processo né bem eu mexeu virou tal e deixa o trem é afogando tem que ficar bem afogado é interessante nós afoga na água né agora ele vem o trem comer para afogar tem que ser sem água a entender né cada um é cada um né mais uma olhadinha um tempinho para dar uma virada para não grudar no fundo da panela olha lá vamos lá diz hoje falou que o menino tá afogado que o frango tá afogado viu que já depois que já enxugou lá já deu grudar agora hora de pôr água como ela diz ele vai pingar na água e deixa o trem que usar é por isso pouquinho não deixa o trem mergulhar na água lá não assim ó quanto isso mais uma tem uma cebola põe a cebola por riba tá vendo você pode fazer essa armozinha na sua casa viu muito simples assim porque tem muita gente aí ó tá vendo que a hora de eu corrigir o sal experimentar a vez que tem tá bom no sal tem muita gente que acha que que para comer para ser bom tem que ser fora né tem que ser na casa dos outros né e aí ó viu você aprendeu né consegue saber o frango você pega a coxa que a coxa é a mais dura é mais difícil cozinhar e para quem gosta bom volta tá tampa de novo para quem gosta do o cara igual nós né porque nós gosto mais do frango mas o cara não gosta mais agora Maria veio da opinião final né que você mãe dá uma olhada lá para ver como é que tá ó viu mais um cadinho ainda gosta nós gosta muito caso mesmo nós um cara de frango um arroz e uma farinha de maniocas ou você tá doido aí não gasta nenhum a carne mesmo o resto frango até sobra chega até sobrar a filha nessa fazia mais grau de arroz fica ali não fazendo o arrozinho na outra vai fazer o macarrão né é o golpe é um golpe não vai fazer e agora é da Maria está com um restinho de arroz de ontem aí o arroz esquentado para mostrar com esse fingir que a gente que é foi cozinhado agora cozinha uma parte já tá explicando depois cozinha uma parte vou colar e depois e na que eu tava terminando fartando uma aguinha só para acabar de cozinhar você já põe o quentado por riba e semeia uma aguinha lá por riba de novo e dispõe de pronto ninguém fala que tinha arroz esquentado ali é é golpe do Maria do Maria é terrível e ela tá passando esses golpes para o menino ó e me pô é é golpe é grande para economizar né do Maria vai tudo agora na água do que vai fazer o macarrão ali põe um azeite né azeite de oliva que chama lá azeite de olívia né pra que essa né vai fazer o macarrão isso que é para moda não grudar o azeite para moda não grudar a gente põe óleo também nessa panelinha lá e vai fazer o feijão vamos afogar o feijão também né e vamos ganhar mais uma aiadinha no nosso senhor esse vai ficar mas cachorro acho que vai comer assim não viu assim não olha feijão também já pôs o aio né o aio lá e deixou né torrar também lá né frigir bastante agora vem lá falando eu adoro não tem cheiro né o a televisão nos vídeos aí não tem cheiro porque esse feijão tá cheirando Nossa senhora do marido a minha irmã tem ficou cheirou demais mas só eu eu acho que eu até aprendi um bocadinho né eu fazendo esse gravando esse vídeo aí eu acho que eu aprendi cozinhar porque eu sou ruim e trem eu fio malo malo que entra um arroz né olha que nem fritar um não dou conta de direito eu faço um arroz lá enquanto nós tava fazendo a dúvida netinha lá foi fazer a sobremesa lá fez um me chamo que eu tenho brigadeiro é menina todo mundo aqui trabalha meu filho é isso mesmo Dã Maria arrumou um arroz ela esse torreio me veio lá de Cromandelo não é aquele de sabão não viu é o outro tem um aí que foi feito de sabão mas que veio dois veio de fazer sabão e veio de comer também meus dois né porque no frijão do 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 porco lá quando vai frigir o porco vai tirar a manteiga já separa o que que é de comer o que que é de jogar fora de fazer sabão não é eu entendeu né agora é hora de apoiar o macarrão olha é inteiro criatriz tem um cabelo na panelinha ah agora vai carcando e babá gente olha tá falando que eu não sabia mexer com os três de cozinhar é se tivesse comigo havia dois trabalhos quebrava esse carrão tudo punha tudo em pedaço mas que aquele leite que não é que o segredo tem é o bom é comer o carro inteirinho né a entender se fosse comigo ia arranjar até que arranjar uma panela comprida mesmo para cabelo ó ia vivendo e aprendendo viu Zé Dradinho quando ia Dã Maria acabando de frigir o refrigir né o o o o que eu tô rindo tava na manteiga também né a lá o pancarrão já tá todo dentro da panela agora é o horário de fazer o moito ó tá vendo Zé Dradinho aí ó a vamo lá agora fazer uma saladinha né um treino mas chama que treino um vinagrete é isso que é vinagrete é um saladinho do mato mesmo ó lá já lavando o um macarrão para fazer uma macarronada olha aí é uma noça calça de tempero isso é coisa viu isso tem de tempero aí que essas tem um com a diz o outro não sei muito bem que estranho como eu sei como eu como até bem mas é culinária estranho só isso aí é gosto né tem uns que tem uma habilidade uma facilidade de outro final comigo então vou te falar aí eu falo não se eu além de não matar frango eu sei pouca coisa de panela e também não gosto muito melhor não tem muita paciência não se for para mim sozinho até que na pimenta vai vendo a dona Maria vem de novo para dar o parpeito dela pilião final ali a dona Maria ó tá bom pode continuar bom agora fazer esse cardinho esse cardinho é aqui para nós é tradicional é o cardo de pimenta feito com o cardo do frango né pode tomar um tempo mais tempero ali mas pimenta bastante de pimenta e chama de chão é o para dar aquele chão final na comida né depois que o tempinho não tiver muito do as vezes muito do seu gosto você vai lá e acaba de aquele aquele cardinho acaba de dar uma temperada pronto eu tô achando que esse trem já tá pronto tá achando que nós já pode pegar os pratos aí e servir viu eu espero que você tenha gostado desse desse nosso comer é nosso comer de comer na roça né é só que se você gostasse de desse comer você larga aí eu sou a laicada com força daquela laicada com força nós fico muito feliz adiciona mais esse vídeo a favorito a não esquecer da farinha da pimenta não é isso põe aí que nós comer na roça tem tem destreiro fica com Deus um abração para você e até o próximo vídeo naf naf neném se inscreve viu